Estamos a dar-nos as dezenas de pessoas que nos estão a assistir no live streaming Se se juntaram agora, bem-vindos Não estão aqui, mas é como se estivessem Graças a esta fantástica transmissão Que a organização do Mad Roller nos proporciona E estamos a assistir à final B dos Iniciados Masculinos E partimos É isso mesmo, partida Daniel Garcês, Nelson Silva, Lourenço Mendes e o Rafael Coelho Final B, como disse bem o Adriano João, olha para mim Queres? Quero, quero Para quem nos está a acompanhar através do nosso live stream E mais uma vez, sejam bem-vindos, juntem-se à festa do Calheta Rollerskate Estamos na final B E na frente da prova, vocês estão a ver o atleta do Odivelas Já atacou, vai lançar, tentar chegar então A ser o vencedor desta final Adriano, quem é o vencedor desta final? Fica em que lugar? Vai ficar no nono lugar O Martim Tavares, se conseguir Terminar na posição onde está Vai ficar no nono lugar João, posso ter aqui uma mensagem De um fã que está a assistir no live stream O fã diz o seguinte Adriano e João Gouveia, grande abraço Obrigado pelo vosso trabalho Deixa-me só dizer que mais do que obrigado pelo nosso trabalho É obrigado a estes atletas e a esta organização Que nos proporcionam estes belos momentos Que nós temos o prazer de transmitir Muito obrigado também a quem mandou esta mensagem Para já vamos entrar Foi o Martim Dias Foi o Martim Dias O Martim Dias, grande abraço para o Martim Dias Olha, e ainda ontem falamos do Martim Também do Diogo Marreiros Desses grandes atletas do nosso país Que já estiveram neste torneio E que muita falta fazem Aí está a sprint final para Lourenço Do Odivelas Vai ser o vencedor então desta final B Clube Sport Marítimo no segundo E também no terceiro lugar Segundo lugar para Lourenço Mendes Michael Song is asking us If Bart Swings is skating today I'm seeing Bart right now So, Michael Yes, I will guess Bart will skate today Adriano, dentro de instantes E depois E